Olá pessoal, tudo bem? Então, quero mostrar um segredinho pra vocês Nem todo cooler Aqueles ventiladores Que é usado em soft start Inversor Eles são iguais, tá? Esse aqui tem um diferencial Ele tem uma placa de circuito interno Dentro dele Certo? Olha lá, ó Uma placa eletrônica Essa plaquinha aqui O inversor de frequência Ele faz uma leitura Interpretando o seu estado e sua condição Se a corrente desse cara aqui Ela Subir Passada nominal dele O inversor de frequência Emite um alarme E dependendo da configuração do programa do inversor Esse alarme Ele vai Forçar a parada do inversor O inversor O inversor entra em alarme E automaticamente para Certo? Esse aqui é do inversor de frequência ABB Ok? Ok? Eu vou lhe mostrar o cara De porta-malas Lá Peraí que eu vou te mostrar o rapaz ali Para você Você Saber o que eu estou falando Só um dois Ó Ok? Eu vou te mostrar aqui Vem comigo Certo? Ele já está aqui no carro Beleza? Esse é um inversor de 175 CV Beleza? Ó Os coolers Não são iguais Se você pegar um cooler comum E colocar Não vai funcionar Beleza? Um abraço